Música Fala galerinha, beleza? Bom dia! São 9 horas e 5 minutos agora, 26 graus de temperatura Hoje é dia 5 5 de dezembro de 2023, tá bom? Estamos quase chegando aqui em São João do Manhuaçu Vamos dormir lá em Santa Rita de Minas Passamos ali, trevo de realeza ali, Manhuaçu Um abraço pra galera de realeza De Manhuaçu Essa região ali, pessoal lá de Santa Rita de Minas Pessoal de Santa Bárbara do... Eu sempre me confundo se é Santa Bárbara do Leste ou do Oeste? Acho que é Santa Bárbara do Leste, acho É... Pessoal de São Pedro do Havaí Distrito, né, também de Manhuaçu ali Assim como realeza São Pedro do Havaí também é distrito de... De Manhuaçu Eu acho que é É... O tempo tá... Meio esquisito aí, né? Tá bem nublado ali, dá a impressão que... Que quer chover Mas acho que é só impressão Mas a temperatura tá bem amena agora de manhã Amena... Entre aspas, né? 26 graus é... Temperatura... Normal aí Nem frio, nem quente Nem frio, nem muito quente, né? Eu vou fazer uma paradinha ali no... No posto... Nazarão... Chegando ali Um bom cafezinho ali Ontem eu consegui falar com todos os... Os postos ali, né? Que tinha que... Que pegar a nota fiscal Que eles já tinham me enviado Mas como eu não abri o arquivo... É... Apagou, né? Aí eu consegui falar com todos eles Ali eram cinco... Cinco postos que eu precisava Consegui as notas todas E se o médico chega aqui Tá desse jeito aqui, ó Tem que estacionar lá na saída, lá E aí E aí E aí Agora estacionou bem Quem é que ele estacionou bem, né? Bem no meio do pátio Estacionou bem Bem no meio do pátio Ainda bem que passou ali, ó Ainda bem que a tripa passou ali no meio Já voltou Bora, pessoal Bora, pessoal Ops Que isso? Porta aberta Porta aberta Porta aberta Porta aberta Bora, pessoal Agora que eu Consegui falar com o pessoal Lá de São Paulo E eles falaram Se eu chegar hoje Eu descarrego amanhã Então Eu vou dar linha na pepa Vamos dar linha na pepa Eu falei na pepa, né? É linha na pepa Mas eu falei na pepa bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora, bora inversão remix ops, ops, ops to ajeitando o banco aqui pra não ficar com ficar corcunda de Notre Dame oxe, tinha um lixinho pra jogar, esqueci esqueci tomei um cafezinho ali enquanto eu tava tentando falar com o pessoal lá do agendamento lá de São Paulo tá agendado pra amanhã daqui até lá dá mais de setecentos quilômetros são nove e quarenta e cinco da manhã a vantagem é eu chegando na Dutra ali antes das dezoito horas aí tá tranquilo, tá favorável tá tranquilo, tá favorável eu descarregando amanhã amanhã é quarta chego na quinta Curitiba chego na quinta-feira em Curitiba aí vou vou pedir pra eles com certeza já vai ter viagem né viagem final de ano assim dia vou pedir pra agendar a saída lá pra domingo ou segunda-feira daí a minha esposa pode ir junto se eu sair no domingo ou na segunda-feira aí pode escrever aí que é Natal e Ano Novo na estrada a não ser que que vá descarregar em algum lugar maneiro e eles mandem voltar vazio né aí eu consigo passar pelo menos o a virada de ano em casa vamos ver, vamos ver uma coisa de cada vez né vamos chegar em São Paulo primeiro vamos descarregar primeiro pra depois ir pra Curitiba e ver o que vai ser feito São João do Manhuaçu acabamos de passar ali né um abraço pra galera aí deu parece que uma uma limpada no tempo aí pra frente né mas nosso lado esquerdo aqui tá o lado esquerdo esquerdo mesmo não é o lado esquerdo do lado direito nem o lado direito que é o lado esquerdo é o lado esquerdo de verdade tá tem umas nuvens então né 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 Tchau, tchau. Final de ano é assim mesmo, né? Final de ano é correria, não adianta. Não adianta fazer plano de passar Natal, passando novo em casa, que é pura ilusão. Já disse o sábio Salomão, tudo é ilusão. Eclesiastes, né? É Eclesiastes que ele fala. É um livro bem filosófico. Olha aqui a placa, motocicleta não paga, viu? Trecho pedagiado da Rio Bahia aí, motocicleta não paga. Passar o pedágio aqui, fazer aquela pausa costumeira e a gente grava mais um cadinho pra frente, tá bom? Tchau. 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 Café, plantação de café aqui é mato Beleza? Daqui a pouco voltamos Fala galera, estamos de volta, deixa eu ajeitar aqui o microfone Microfone de ouvido Microfone de ouvido São 10h59 A gente passou alguns municípios aí pra trás Passamos Fervedouro, São Francisco do Glória, Miradouro Daqui a pouco, está chegando ali por Muriáé Vou gravar esse pedacinho aqui um pouquinho antes de Muriáé, tá bom? Tá bom? Então, tá bom Por que não gravou Miradouro, nem Fervedouro, nem São Francisco do Glória? Você sabe quando dá sinal de telefone? E a gente precisa resolver algumas coisas? Pois é Ainda estava falando da minha esposa, até que caiu a ligação Eu vou almoçar Eu vou almoçar ali por Lá no Alto da Serra, lá Antes de Leopoldina Logo, logo Próximo município, se eu não me engano, é Laranjal, né? Minas Gerais Laranjal, Muriáé Leopoldina Leopoldina, além Paraíba Acabou o trecho de Minas Começa o trecho Ali no estado do Rio de Janeiro, né? Que imagem bonita! Vocês viram que agora está Está em 1080? É, pois é Até falar nisso, eu tenho que cancelar lá o Aquele Aquele Editor de vídeo lá Que eu não vou pagar um negócio que eu não estou usando Porque Estou tendo que usar o celular Estou tendo que usar o editor do celular Para Para poder Deixar a resolução em 1080 Eu gravo em 1080 Coloco no aplicativo lá Para Para editar Edito em 1080 e ele sai em 720 Aí assim não dá Assim não pode Assim não dá Me falava assim Era o Fernando Henrique Assim não dá Assim não pode Não é verdade? Vou pagar um aplicativo que não Não corresponde as minhas expectativas Está calore, calore, calore 32 graus Calore, calore, calore Só um tostão da minha voz Deu uma passada pelos comentários Ali Meu amigo ali comentou Que antes de eu Tentar ver o negócio da internet Eu adquiri uma câmera Para gravar Todo o percurso Tipo ali 4, 5 horas de gravação Rapaz do céu Você está doido Seria legal né Mas infelizmente Daí eu vou ter que Vou ter que focar Só em gravação de vídeo Tenho que focar nas duas coisas Limite de municípios Miradouro e Muriaé E a princípio O foco principal É dirigir Prestar atenção na estrada Trabalhar E os vídeos a gente faz assim Esporádico Não dá Imagina ficar gravando Todo o percurso Todo o percurso Seria legal Lógico que seria Mas É inviável É inviável isso Mesmo assim Obrigado pela sugestão Mas infelizmente Não tem como fazer isso Esse dia eu pensei Sabe o que eu pensei Fazer Gravar Todo o percurso Entre São Paulo E Curitiba Todo o percurso Aí ia ficar um vídeo Ali de seis horas Quem é que vai assistir Lógico que eu Só pensei Mas quem é que vai assistir Seis horas de vídeo Não tem Não tem como E só pra editar No caso Se precisar editar E postar depois Vai Nossa Vamos Vamos falar Vamos que nem os canibais Vamos por partes Mesmo Vamos por partes Tem gente que reclama De um vídeo De trinta minutos Imagina um vídeo De seis horas Setado Não digo Que não seria legal Seria sim Mas Não faz muito sentido Apesar de ser legal É Vamos acelerar Pra chegar em São Paulo De madruga Eu acho Pra mim é melhor Chegar de madrugada Lá Que daí Eu não pego Trânsito Não pego Trânsito E Pego Trânsito E Facilito Também Pra Pra chegar Lá No cliente Lá Eu vou Mais ou menos Mais ou menos Ali na região De Itaquera Um abraço Pra galera De fervedouro De Miradouro São Francisco Do Glória Pessoal ali De Divino Que nós passamos Também Já estamos chegando Em Muriaé Daqui a pouco Um abraço Para os meus amigos De Muriaé Na viagem Que a gente sumiu A gente Encontrou Com o seu Orci O ganhador Lá da rifa Abraço Abraço A todos Um abraço Pessoal De Leopoldina A gente vai passar Ainda Pessoal De Itaperuna No Rio de Janeiro Que aqui em Muriaé Tem saída Sentido De Itaperuna Um abraço Pra galera Ali de Juiz De Fora Pessoal Que assiste A gente Meu amigo Valtensir E os demais Eu chegando Em Muriaé Aqui Como eu estava Conversando Com a minha esposa Ela já está melhor Falando nisso Mas daí Eu não consegui Falar direito Com ela Então Quando eu estiver Chegando aqui Em Muriaé Eu gravei Muriaé Quando a gente Estava subindo Ali Gravei o trechinho De Muriaé Quando Estiver chegando Ali Eu vou parar De gravar Porque eu preciso Ligar pra ela Eu vou parar Até um pouco Antes De gravar Depois Que eu falar Com ela Ali Eu Gravo mais um pouquinho Pra finalizar Esse vídeo Aí Eu 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 me enganei Eu falei Que ia passar Laranjal Laranjal É depois De Muriaé Laranjal É depois De Muriaé Desculpa São tantas Cidades Tantos Municípios Tantos Tanta coisa Tantos Coisa Que a gente Às vezes Fica meio Confuso A gente Se cafunte Fica bonito O céu azul Contraste Com o verde Do mato Assim Dessas montanhas Dessas serras Aí Aqui A gente Está passando Do lado Tem o rio Rio Glória Por isso Que o município Lá pra trás Lá Antes de De Miradouro Ali São Francisco Do Glória Entre Miradouro E Fervedouro Rio Glória Eta Você lembra Que nós paramos Aqui Pra tentar Pescar Já combinei Já combinei Já combinei Com Com a menina Que agiliza As viagens Lá na empresa Eu vou descarregar E vou pra Curitiba Sinal de semana É o último dia Do estágio Da Da minha esposa Aí Se boa viagem A gente sai no domingo Viajar Ou Dependendo Ali A gente sai na segunda Feira Mas vai dar Vai dar certo Dela Fazer uma viagem Com a gente Vai ser bem legal Só não sabemos Pra onde vamos Como diria o cantor Eu não sei Pra onde vou Pode até Não dar em nada Minha vida Segue o sol No horizonte Dessa estrada Tá bom Vocês Tá bom Só um tostão Mais um tostão Da minha voz Eu sei que vocês gostam Que eu canto Mas eu não vou cantar Tem que Vou cobrar Como é que fala? Cobrar Cover Artístico Cobrar Cover Cover Artístico Cover Chegar com Um pé de cove Cover Artístico Minduim Você cantando É um excelente Motorista Eu já li Tantas vezes Isso Minduim É melhor você Não cantar Já ouvi tantas Vezes Isso Mas fazer O que? Deixa eu Me enganar Deixa eu Ser feliz Não contraria Não contraria O médico Diz pra não Contrariar Não contraria Olha que corvinha Ihuuu Las curvas Sabia que você pode escolher Você escolhe fazer as curvas Com emoção Ou sem emoção Normalmente eu prefiro Sem emoção Mas já fiz alguma curva Com emoção Um trecho Às vezes que você não conhece De repente você vai Você pensa que é uma curva Normal Quando você vê A curva da ferradura A curva do S Acaba tendo uma emoção Gratuita Uma emoção De surpresa De surpresa A curva do S A curva do S A curva do S A curva do S homens trabalhando eu estou andando no acostamento vocês estão vendo? eu estou andando no tempo eu vou passar ali o restaurante que eu falei é entre laranjal e leopoldina eu já almocei lá algumas vezes eu até comentei que eu gosto de comer ali por causa da... ultimamente não tenho levado sorte não passo lá para almoçar quando eu passo quando dá certo de passar no horário do almoço eu não tenho levado sorte não eu gosto tanto de almoçar lá por causa da mandioquinha frita que eles fazem as duas últimas vezes não tinha mandioca frita aí eu choro almoço galeão com bica né? da erva do galeão com bica aí eu choro almoço já estou avistando o Muriaé Muriaé logo ali Muriaé está próximo eu acho que eu vou... amanhã é quarta-feira né? eu chego em casa na quinta vou levar o caminhão para fazer a manutenção que tem que fazer daqui a pouco eu retorno galera só um minutinho daqui a pouco eu volto Fala galerinha tamo de volta você viu que eu estava gravando ali? até esqueci sobre o que eu estava falando esqueci sobre o que eu estava falando daqui a pouco eu tento lembrar aí chegando ali né deu sinal a minha esposa já me ligou né eu não tinha conversado com ela ela estava bem melhor agora de verdade dessa vez ela foi de noite ontem à noite teve que teve que no na unidade de saúde lá à noite no no UPA né? que fala né? teve que ontem à noite ela ficou ruim de novo ontem à noite aí a irmã dela foi com ela daí ela está lá na casa da irmã dela hoje mas ela tomou a medicação está com uma infecção mas já está já está tratando já já está bem melhor está sem febre graças ao Criador está está melhor para lembrar tem que sarar para poder viajar comigo né dá para viajar doente eu comentei agora há pouco né do rapaz ali né que sugeriu ali né para gravar os gravar adquirir a câmera né e gravar todo o trajeto né eu não tinha entendido bem o comentário dele deixa eu ver se eu lembro o nome dele acho que é acho que é Ida Hilton uma coisa assim um abraço para ele lá obrigado pela sugestão ele tinha sugerido gravar todo o trajeto né adquirir uma câmera que desce para gravar todo o trajeto durante o dia né aí de noite quando eu parasse eu ia cortar os vídeos em vídeos de uma hora né imagina né seriam 12 vídeos por dia e infelizmente não tem como fazer isso né se desse seria legal né se tivesse por exemplo né se tivesse se tivesse internet muito boa mesmo direto 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 até a outra pessoa também me sugeriu fazer isso né é fazer live né gravar durante o dia fazer dirigindo assim e fazendo live né se tivesse internet boa né é também seria uma né mas é é é meio é meio complicado né galera de fazer esse tipo de 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 vídeo esse tipo de 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 coisa assim porque eu não eu não estou aqui simplesmente só pra gravar vídeo né como eu falei né eu gosto de gravar por isso eu gravo né e mas eu tenho eu tenho eu tenho que ter concentração né nas coisas que eu tô fazendo ali né se eu fosse ficar só fazendo live fazendo live né aí eu acabaria não focando nem uma coisa e nem outra tá bom as sugestões são bem vindas lógico a gente agradece aí tá bom mas não infelizmente não dá pra fazer isso vamos seguir do jeito que a gente faz aí é a gente grava um vídeo dois vídeos dependendo do dia três já aconteceu de gravar até mais de três vídeos por dia já aconteceu de conseguir postar os vídeos já conseguiu de não conseguir de ficar pro dia seguinte ficar dois três dias sem poder postar vídeo mas quando dá a gente grava e posta no mesmo dia é um diferencial que eu tento colocar no canal aí né tentar gravar no dia e postar no mesmo dia os vídeos ali quando dá eu posto quase que imediatamente após a gravação já já tentei fazer isso nem sempre é possível normalmente eu acabo tendo que editar os vídeos e daí só olha que eu tô parado né ou quando a edição é simples aí eu posso fazer né viajando mesmo coloco pra editar ali deixo editando e e às vezes eu consigo postar indo logo quase que quase que logo depois de ter gravado ali eu gosto de fazer isso é legal fica meio quase que ao vivo né subidinha da serra aqui essa serrinha aqui é bem longa a serra antes de chegar em Muriaé aqui eu chamo de serra de Muriaé né porque é entre Muriaé e Laranjal desde uma vista bonita galera que tem do lado nosso lado esquerdo aqui é vai dar certinho de passar ali bem na hora do almoço passa Laranjal daí já anda um cadinho ali tem uma serrinha já é o já é o restaurante que tem uma serrinha que tem uma serrinha A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço para todos A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Quase que não abriu a cancela. Parecia que eu estava adivinhando que eu já meti o freio motor e vim reduzindo bem. Reduzi bastante ali. Vocês escutaram né? O barulho da redução ali. Eu estava quase adivinhando que essa cancela aí é. Se eu venho normal ali 40 por hora. Eu ia ter que fazer uma freada brusca. Conte sobre o rio São João 2. Eu ia fazer uma pausa. Não, mas eu vou ter que fazer porque está longe ainda. Está longe ainda onde a gente vai parar para almoçar. Tchau. 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 Acabei de almoçar e não dá para abalangar muito bem isso. o nome do restaurante aqui é o verdadeiro pão com linguiça fica bem no alto da serra aqui depois que você passa laranjal o caminhão estava no sol eu deixo um pouquinho de vidro para sair o ar quente o caminhão estava no sol deixa eu ver se eu vejo o KM mais ou menos o quilômetro 743 fica entre o quilômetro 742 e o quilômetro 743 da BR o restaurante ali de novo não tinha a mandioquinha frita que eu queria comer mas estava bom o almoço agora é daquele jeito que o KUATI não nos pegue vou gravar para finalizar aqui fica ali no quilômetro 743 o restaurante quem está aí no sentido Rio de Janeiro fica do lado esquerdo quem está aí no sentido Salvador fica do lado direito recreio olha o trevinho de recreio esse tempo pediram para gravar grava o trevinho de recreio entradinha para recreio aqui um abraço para a galera de recreio já almoçamos a gente está quase chegando em Leopoldina quase falta 25 quilômetros até a Leopoldina 23 quilômetros 23 quilômetros até o posto 3D 3D ou DDD sei lá ah, bora, bora até chegar na duta tem chão chegou na duta daí aí está tranquilo aí já cai na pista dupla lá já chega na pista dupla lá tudo é bom beleza finalizando o vídeo primeiro do dia vamos editar ele tentar postar o quanto antes agora firme no volante para para o Quati não pegar que é meio inevitável valeu galera muito obrigado um grande abraço até o próximo vídeo valeu